Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Hoje então tem mais um vídeo maravilhoso aqui para o nosso canal e a gente vai fazer juntinhos uma massa amanteigada de chocolate. A minha massa amanteigada de chocolate. Então Léo, toca a vinheta! Bom pessoal, já estou aqui na minha bancada com todos os meus ingredientes. Mas antes de mais nada eu tenho que pedir para você compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, as pessoas que você acha que estão precisando dessa receita, uma amiga confeiteira, a sua irmã, a sua tia que está atrás de uma boa receita de massa de chocolate porque essa massa amanteigada de chocolate é aquela massa para casar. Depois que você fizer essa massa de chocolate você não vai querer saber de nenhuma outra massa, certo? Já deixa aqui abaixo nos comentários também se você quer outras massas amanteigadas aqui no canal. E quanto mais comentário tiver, mais receitas eu vou trazer aqui para o nosso canal. Combinado? Também já deixa um like que é muito importante e ativa o sininho das notificações também se você já é inscrito. Se não é, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo de receitas maravilhosas que eu vou trazer aqui para você, certo? Então bora lá para a receita! E para a nossa receita de hoje então nós vamos precisar 5 ovos grandes ou 6 ovos pequenos, tá? Não pode passar aí de 320 gramas de ovos, certo? Então vamos começar colocando aqui na batedeira os nossos ovos em temperatura ambiente. 200 gramas de manteiga sem sal ou margarina sem sal, tá? Eu estou usando a margarina sem sal. Se você escolher trabalhar com a margarina, escolha uma margarina que tenha aí até 80% de lipídios, tá? De boa qualidade, certo? A margarina eu coloquei e ela está até um pouco geladinha, não tem problema, tá? Mas pode ser em temperatura ambiente também. Depois a gente vai colocar 420 gramas de açúcar refinado, certo? Se você quiser pode utilizar o açúcar cristal também, não tem problema nenhum, certo? Agora a gente vai bater muito bem esses 3 ingredientes, certo? Então a gente vai bater esses 3 ingredientes muito bem até que esses ingredientes, eles dobrem de volume. Vai virar um creminho branquinho e fofinho, certo? O ideal é fazer na batedeira planetária. Mas se você não tem uma batedeira planetária, vai dar certo também naquela batedeira tradicional, sabe? De dois garfinhos, pode fazer nela também. Então vamos bater aqui até dobrar de volume. Em velocidade alta. Terminei de bater aqui, ó. Vai virar esse creminho aqui, ó. Ó, um creminho branquinho, amareladinho assim, um pouco amareladinho. E fofinho, ó. Grossinho. Certo? Se não ficar assim essa primeira parte, né? Não tem problema, você vai dar segmento na receita que no final vai dar certo também. Agora a gente vai adicionar aqui na nossa massa 200 ml de leite integral em temperatura ambiente, certo? E vamos bater por mais 40 segundos a 1 minuto, só pra misturar o leite na nossa massa. Vamos lá? Bati muito bem aqui o leite e esse é o momento em que você vai pensar que a massa deu errado, ó. Ela fica com esse aspecto aqui de talhada, ó. Parece que talhou, tá? Mas é assim mesmo, certo? Ó, ó. Parece que talhou, mas dá segmento na receita porque é assim mesmo. Agora a gente vai começar a adicionar os secos. Eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, tá? 300 gramas de farinha de trigo. Já vou colocar aqui junto com a farinha uma colher de sopa de fermento, certo? Pra não esquecer o fermento, né? Vou misturar aqui um pouquinho. A minha farinha de trigo, ela não tá peneirada, certo? E também tenho aqui 120 gramas de chocolate 50% cacau. Mas se você quiser, né? Ah, Marraia, eu já quero testar a receita, mas eu só tenho chocolate 70%. Pode ser? Pode. Marraia, eu quero fazer essa receita com cacau puro 100% pós? Claro que você pode. A quantidade é a mesma, 120 gramas, tá? E agora a gente vai intercalando aqui o seco. Vou colocar um pouquinho do chocolate e um pouquinho da nossa farinha de trigo. E vou misturando aqui, agregando a farinha e o chocolate na nossa massa. Vou usar um fuê, mas se você não tem um fuê, pode ser uma colher grande, tá? Então, ó. Vai lá, vamos agregando. Conforme você for adicionando secos, a massa começa a ficar com cara de massa amanteigada. Começa a ficar uma massa pesada e bem bonita, bem homogênea, tá? Então, vamos lá. Aos poucos, um pouco mais de chocolate, um pouco mais de farinha de trigo. E assim você vai até colocar todos os ingredientes. Coloquei todos os ingredientes secos, misturei muito bem tudo que eu consegui. Agora a massa fica com esse aspecto aqui, ó. Uma massa grossa, bonita e pesada, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar ela na batedeira novamente, certo? Essa parte agora que a gente vai bater novamente na batedeira, você pode utilizar o batedor globo, tá? Se você não tem o batedor raquete, pode continuar com o globo. Mas no caso, eu tenho o batedor raquete, então eu vou colocar agora o batedor raquete, porque a massa, ela tá mais pesada. Então, aqui o batedor raquete, vou colocar aqui na minha batedeira e vou bater por 15 segundos em velocidade alta. Pra quê? Pra desmanchar qualquer gruminho que possa ter ficado da farinha ou do chocolate, certo? Então, por 15 segundos em velocidade alta. Vamos lá? Bate por 15 segundos, ó. Ela fica mais homogênea, mais cremosa. Essa massa não parece uma massa, ela parece uma mousse. Maravilhosa, melhor massa de chocolate da vida de vocês, ó. Eu gosto de chamar a melhor massa de chocolate do mundo. Essa daqui. Ó, fica cremosa, parecendo uma mousse, ó. Maravilhosa, né, gente? Terminei de bater a nossa massa. Não precisa se preocupar, gente, porque a gente bateu 15 segundos a massa com o fermento, tá? O fermento, ele só vai entrar em ação quando ele atingir altas temperaturas. E isso é só dentro do forno, tá? A temperatura ali de 45, 55 graus é só dentro do forno. Então, você não precisa se preocupar por bater ali o fermento por aqueles 15 segundos, tá? Mas não pode passar de 15 segundos. Eu vou usar a forma de 20 por 5 pra essa massa, tá? Essa daqui. Ela vai render duas formas de 20 por 5. A massa, ela vai ficar bem alta. Se você quer discos mais baixinhos, ela vai render até três formas dessa daqui, tá? É uma massa que rende muito mesmo. Vou colocar um desmoldante nas laterais, um pouco nas laterais e mais no fundo. Mas você pode untar suas formas do jeito que você quiser. Com desmoldante caseiro ou com manteiga também, se você quiser manteiga e farinha. Ou o próprio papel manteiga só no fundo, certo? É o jeito que você preferir, se sentir mais confortável. Agora eu vou distribuir a massa nas minhas formas. Eu vou no olhômetro mesmo, tá gente? Mas se você quer, ah, eu quero padronizar as minhas massas, aí você vai utilizar uma balancinha digital. Certo? Então vamos lá. Coloquei toda a massa nas minhas formas, vou ajeitar a massa aqui nas minhas formas, tá? Ai, Mahara, essa massa ela serve pra quê? Pra qual preparo? Pra tudo. Essa massa aqui, a manteigada, você pode utilizar pros seus bolos decorados, pra fazer as prensagens, pra bolo no pote, pra caseirinhos, pra bolo de andar, pra naked cake, pra tudo, gente. Essa massa aqui, ó, é a oitava maravilha do mundo, tá? Coloquei nas minhas formas, vou dar três batidinhas aqui em cada forma só pra tirar as bolhas de ar. Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Não coloquem mais do que isso. Elas vão levar em torno aí de 45 a 55 minutos pra assar. Mahara, no meu forno só cabe uma forma, a outra forma ela pode ficar aguardando enquanto a outra assa? Claro que pode, não tem problema nenhum, deixa ela paradinha aí em cima da sua mesa, da sua bancada, enquanto a outra assa ela pode ficar aguardando sem problema nenhum. Pode ficar aí uma hora, duas horas, três horas esperando enquanto a primeira fornada assa. Então eu vou levar pro forno, depois eu volto a mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, voltamos aqui. Olha as nossas massas de chocolate, eu já tinha colocado uma fornada no forno pra mostrar pra vocês. Olha que massa, gente, já descansou, ó, firme, perfeita, retinha, bem alta, que rende aí uns dois discos de massa aqui pra um bolo, se você quer fazer um bolo recheado. Olha que linda. E lembrando que rende até três formas de 20 por 5, se você quiser uma massa mais baixinha. Mas olha, gente, super firme. Olha que linda. Maravilhosa. A melhor massa amanteigada da vida. Essa massa aqui, gente, ela tem três dias de validade fora da geladeira, tá? Pode colocar dentro de um saquinho, certo? Ou enrolada no plástico filme. Ou se você quiser armazenar na geladeira, ela vai ter uma durabilidade aí de seis a sete dias dentro da geladeira. Também embalada em plástico filme ou dentro de um saquinho, tá? Não esqueça de colocar a data de fabricação sempre que você quiser armazenar na geladeira, pra você não se perder. Essa massa aqui, como ela foi feita com margarina e não com manteiga, ela tem uma resistência maior à geladeira, à temperatura fria, tá? Porque ela não foi feita com manteiga. Se você escolher fazer com a manteiga, daí ela já não tem uma durabilidade boa pra ficar armazenada na geladeira. Por quê? Porque a manteiga, ela deixa a nossa massa, quando ela vai pra refrigeração, quando ela vai pra geladeira, a manteiga, ela fica dura. E na massa vai ser a mesma coisa, a nossa massa vai ficar seca, vai ficar rígida, vai ficar dura, tá? Então, por isso, eu optei em fazer com a margarina, certo? Se quiser congelar, você pode congelar aí por uns 30 dias, certo, gente? Então, era isso. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!